Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira, você está no canal Cartões de Crédito, Alta Renda e hoje eu quero falar com vocês sobre Mastercard Black BTG+. Chegou o meu novo cartão, o BTG+, Black. Primeiro esse, agora este daqui. Este é o mais novo Mastercard Black BTG+, aqui no canal Cartões de Crédito, Alta Renda. É sobre esse assunto que iremos tratar aqui no canal hoje. Fala galera, meu nome é Genilso Brandão, eu sou membro Black do canal Cartões de Crédito, Alta Renda, sou um usuário assíduo e hoje eu vim aqui para compartilhar com vocês a minha satisfação quanto a todas as dicas do Leandro Vieira. Depois de que eu comecei a curtir o canal dele, assisti todas as lives, minha vida mudou. Eu agora sei o que é uma sala VIP, não perco uma entrada numa sala VIP em minhas viagens. Brigo muito com todas as minhas compras para poder passar o cartão e obter os pontos. E aí com os pontos eu troco por passagens aéreas, por eletrodomésticos. Então assim, tudo eu agradeço ao Leandro Vieira porque eu não conhecia esse mundo. Com as dicas dele, eu consegui adquirir primeiramente o meu America Express The Platinum Card, através dos consultores indicado por ele. Depois eu adquiri o Elona Kindai Nuts Club. E por último, eu adquiri o TudoAzul Vizinfind. E agora, com a ajuda da minha amiga Ultra Mega Power, agente do Banco Original, Lucia Almeida, o meu verdinho vai virar um pretinho. E assim eu vou completar meu quarteto fantástico. Ok, galera? Tamo junto! Gente, chegou o meu novo cartão do BTG+, o mais novo cartão Mastercard Black do BTG+. E o cartão pode ficar livre da anuidade com acesso grátis, junto à sala VIP do programa Launch Key e também do Mastercard Airport. Você tem acesso à sala VIP Mastercard Black, exatamente isso. E todos os benefícios que o Black do BTG+, tem pra você. O cartão Black do BTG tá com uma promoção, conforme eu estou mostrando, na tela do vídeo. Veja! Tenha mensalidade grátis do seu cartão BTG+, até o fim do ano. Peça o seu cartão de crédito pelo aplicativo, até o dia 27 de julho de 2021, para ficar isento da mensalidade até 31 de dezembro. Só você baixar o app e abrir a sua conta do BTG+, tá certo? Com o cartão Black no aplicativo do BTG+, você tem as seguintes funcionalidades. Veja! Você pode cadastrar o seu cartão BTG+, na carteira digital Apple Pay e Google Pay. Você tem o cartão virtual, Virtual First. Você pode começar a usar o cartão virtual antes mesmo do cartão chegar. Exatamente! Você foi aprovado, gera o cartão virtual e já pode usar tranquilamente, tá certo? O cartão tem a tecnologia contactless, por aproximação, tanto no débito quanto no crédito. No próprio aplicativo, você pode alterar o limite, ajustar o limite, como quiser, a qualquer momento, tá certo? Você pode acompanhar suas compras por geolocalização instantaneamente, tá certo? E você pode acompanhar suas compras em tempo real, a hora que você quiser. Você pode programar o aviso de viagem também pelo aplicativo. Tracking, você pode acompanhar o seu cartão diretamente, a chegada dele pelos correios, diretamente no seu aplicativo também. Ativação pelo aplicativo também do seu cartão. Você pode bloquear temporariamente, desbloquear o cartão diretamente no seu aplicativo. Você pode parcelar a fatura e consultar o dólar diretamente no seu aplicativo. Vamos agora às regras do cartão Black do BTG+. Veja, você abre a conta no BTG+, diretamente pelo app, e você vai editar os seus dados. Passando pela análise de crédito, sendo aprovado no cartão ou Gold, ou Platinum, ou Black, que são as versões que o BTG+, tem, você teria então o cartão na modalidade débito, apenas, ou débito e crédito, se você passar pela análise de crédito. Vamos ver então, agora, pra ficar isento, conhecer os benefícios do cartão Black do BTG+. Veja, a mensalidade do cartão BTG+, Black, é de R$ 90,00 por mês, pode ficar isento com as seguintes condições. Isenção de 100% da mensalidade, para quem acumular R$ 12.000 em gastos no cartão de crédito, ou investir a partir de R$ 100.000, tá certo? Então, dessas duas formas, você pode ficar livre da anuidade do BTG+, gastando R$ 12.000 por mês, ou levando R$ 100.000 de investimentos para isentar a anuidade de 100%. Você tem direito a três cartões adicionais, inteiramente grátis, que pode compor um limite, e assim ajudar você a atingir as suas metas de isenção, tá certo? Então, são três cartões, inteiramente grátis, adicionais, e o seu titular, que você poderá ter aí, e juntos, né, poder isentar essa anuidade com gastos mensais, ou através de investimentos de R$ 100.000. Agora, vamos ver todos os benefícios que o Black do BTG+, tem. Veja! Olá, pessoal, tudo bom? Eu sou o Leandro Vieira, do canal Cartões de Crédito Alta Renda. Você conhece o nosso canal? No nosso canal, a gente fala de investimentos, nós falamos da vida financeira, de uma área financeira, de uma forma que você entenda bem. Cartões de crédito, alta renda, baixa renda, média renda, segmentos de bancos segmentados, varejo, é exclusivo, e até o nível Prime. E também, digital. Contas de todos os bancos, falamos de todos, sem exceção. Aqui no nosso canal, Cartões de Crédito Alta Renda. E eu espero você, eu convido vocês, a se inscreverem no canal, a conhecerem um pouquinho do nosso trabalho, no nosso canal Cartões de Crédito Alta Renda. Sejam todos muito bem-vindos ao nosso canal. O cartão te dá 1% de cashback, junto ao Investe Mais, do BTG+. Todas as compras que você fizer com esse cartão, você ganha 1%, que ele é transferido para o Investe Mais, um investimento criado para este serviço, junto ao programa de cashback do BTG+. Apple Pay, Google Pay, o cartão Black também é aceito. Saque nas redes, 24 horas também. Mastercard Airport Experience também tem. Mastercard Assist também tem. Sala VIP Lounge Key, 2 acessos grátis por ano para o seu cartão Mastercard Black. Inconveniências de viagem também tem. Concierge Mastercard, cobertura em caso de atraso ou perda de bagagem. Master Seguro de Automóveis. Mastercard Airport Concierge. Sala VIP Mastercard Black 1 e Express, no aeroporto de Guarulhos, também grátis. Proteção contra roubo em caixas eletrônicos. Seguro garantia estendida original. Price Cities. Boeing Wi-Fi. Proteção de compras. Isenção de rolha. Mastercard Surpreenda. Mastercard Travel Heroes. Estes são os benefícios que o Mastercard Black do BTG+. Tem para você. Chegou o meu novo cartão Mastercard Black do BTG+. Os novos clientes podem escolher entre o cartão azul ou o cartão preto, esse modelo novo que eu estou mostrando para vocês aí. Tá certo? O antigo é esse modelo aqui e o novo é esse modelo aqui. E você pode escolher quem é novo cliente, esses modelos. E já para o cartão adicional, quando você for contratar, você pode escolher entre o azul ou o preto, que é o novo modelo. Tá certo? Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Vamos para o nosso abraço, então? Lucas Thiago dos Santos, um grande abraço. Keila Cristina, um grande abraço. Tazio Gaspari, um grande abraço. Ângelo Silva, um grande abraço. Emerson Martins, um grande abraço. Eduardo Alves, um grande abraço para você também. Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Até o próximo. Fica com Deus. Tchau. 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 Tchau.